Vai Vinicius, vai Vinicius, vai Vinicius, manda pra elas Vai pra Toto, vai pra Toto, vai pra Toto, manda pra elas Galha de bola pra frente, de pistola nasce E com o bico toda saliente, com o bote do tipo A treta só vai dar eu, e o meu gosto Depois que ele me comeu, só sento pra crime Depois que ele me comeu, só sento pra crime Depois que ele me comeu, só sento pra crime Depois que ele me comeu, só sento pra crime Vai me forca, me forca, me forca, me forca, me forca, me tia sapira Vai me forca, me forca, me forca, me forca, me forca, me tia sapira Vai Vinicius, vai Vinicius, manda pra elas Vai pra Toto, vai pra Toto, vai pra Toto Manda pra elas Calha de bola pra frente De pistola nasce Pico toda saliente Com bandido de posto A treta só vai dar eu E o meu gosto Depois que ele me comeu Só sinto pra crime Depois que ele me comeu Só sinto pra crime Depois que ele me comeu Só sinto pra crime Depois que ele me comeu Só sinto pra crime Depois que ele me comeu Só sinto pra crime Me enforca bem Me enforca bem Mete essa peruca Me enforca bem Me enforca bem Mete essa peruca Vai Vinicius Vai Vinicius Manda pra elas Vai pra doc Manda pra elas 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 Manda pra elas